Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a nossa aventura gastronômica. A gente está aqui na Normandia, no norte da França, e hoje a gente vai visitar um produtor de queijo de cabra. A gente vai acompanhar passo a passo o processo, desde a alimentação das cabrinhas, a ordenha e a fabricação dos queijos. Depois a gente vai conhecer um pouco mais sobre o processo de envelhecimento dos queijos de cabra. E no final ainda a gente vai ter uma degustação com queijos de 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, até 1 ano. E diferentes tipos de queijo também. A gente adorou a experiência, espero que vocês gostem também. Já deixa o seu joinha aí, se não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações e aproveita o vídeo. E aí, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal! Um pouco, os jovens, de 2,5 litros, como não pôssemos para fazer o fromagem, vamos ver até agora, porque é um litro para um pequeno fromagem. Vamos ver a sala de traite, depois vamos ver a fromageria. Há o bucho, lá, são os malos. E lá, é uma velha chéva que resta com ele. Então, a traite, é lá, ela passa por lá, e a traite. As cereais são lá. E há de lor, de maiz, e a févrole. E o noir, lá, é a luzerna. A luzerna é desidratada. Nós usamos o coulo aralé, é lá. E usamos papel, papel filtro, sempre. Ah, é assim, ok. Sim, há ao menos 3 divos. Um pequeno. Depois, vamos colocar um segundo, como assim. E um terceiro. Como assim. Vamos lá. Não temos tempo, porque como transformamos tudo, desde que está chegando assim, vamos filtrar e colocamos direto em um salão. E lá, é o leit. Filtrar. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Como no início, é a temperatura da chéva, é a 28ºC. Tempo é que a temperatura baixa um pouco. Vamos colocar o Lactosérum. É lá onde começa a técnica de cada produtor, a qual momento ele empréjure, a qual momento ele empréjure. É uma pequena astuce. Claro. Para preparar o queijo de cabra, a primeira parte é deixar o leite a uma temperatura de 18ºC. Então, Angelan acrescenta o fermento lácteo preveniente do soro da coalhada do dia anterior, que no Brasil é conhecido como pingo. Para cada 15 litros de leite, ele acrescenta uma concha média de soro. Após alguns minutos de descanso, ele acrescenta ainda 15 ml do coalho de origem animal. Angelan utiliza uma técnica onde a formação da coalhada é a baixa temperatura, sendo necessário 24 horas, a uma temperatura de 8 a 10ºC, para formar uma coalhada ideal para a moldagem. No dia seguinte, Angelan pode escolher entre dois caminhos. Informar os queijos diretamente, ou passar por um processo de enxugamento da coalhada, que é colocado em um recipiente perfurado, forrado com pano de malha fina, que permite que o soro escorra. Quando os queijos são feitos a partir desse segundo processo, eles tendem a manter o seu formato original, conservando também o seu peso até o final da maturação. Tanto na técnica de moldagem direta, quanto na técnica de moldagem indireta, os queijos devem repousar 24 horas. Após esse período, com os queijos mais enxutos, é hora de salgá-los. No caso do Angelan, o processo de salga é manual, aplicando sal primeiramente sobre as formas e depois sobre as prateleiras de afinamento. Alguns queijos de cabra ganham então uma mistura de sal e cinzas de carvão vegetal. A partir daí vem o processo de afinamento ou envelhecimento dos queijos. Nesta etapa, os queijos repousam em uma sala ventilada por no mínimo 48 horas, sendo virados de 24 em 24 horas. Daí para frente, o tempo que os queijos serão maturados é opção de cada produtor, podendo variar entre 3 dias a 1 mês. Em alguns casos, podem chegar até mesmo a 1 ano de envelhecimento. Quanto maior o tempo de maturação, mais forte será o sabor e mais seco será o queijo de cabra. E aqui ele trouxe para a gente salada, ele fez uma salada de tomate e pepino e o pão, que é assim que os franceses acabam a refeição, na verdade. Depois de ter comido o primeiro prato, às vezes tem o segundo prato. Aí vem o queijo antes da sobremesa, junto com uma salada e com o pãozinho. E como se deve cortar o chão de cabra? Como assim, por exemplo, vamos pegar um pequeno, e depois, olha, olha. Então, aqui é o frango. Aqui vamos cortar. É fácil de cortar, é só frango. É fácil de cortar, é só frango. É só frango. É só frango, é só frango. É só frango. É só frango. Está enneceté, é só frango como um pequeno, é só frango. É só frango mais talvez você que embalagemAmerican com um pouco, é só frango laughs, é só frango. É só frango, o gosto de tweeructive também tem um pequeno, É80 comoح frango. Normalmente é stratagem bem, então aqui, instala Restaurant, é muito sorry queظome e vamos ouvir uma bagquiagem. É senão, acordou quanto é mais ou sales a de conteúdo. Enquanto moelho, mas bem afinado. Isso começa de dentro para dentro. Sim, passa por lá. Isso muda duas cores. Não tem colorado. Sim. Mas isso muda a textura. Então, é o mesmo fromagem. É o mesmo fromagem. É a mesma técnica. Sim, é a mesma técnica. Isso dá diferentes texturas. E aqui, é o sec. Depois, esse final, isso chega. Ele tem muito carácter. Sim, sim. Aqui, isso pica um pouco. Aqui, quando fizemos a cendril, vemos que ele fica sempre branco. Mesmo com a final, ele fica sempre branco. É o chabissu que vimos lá, é isso. Uma semana. Depois, ele dá isso. E isso depois. Ah, isso é três dias, uma semana. Ah, ele vai baixar, baixar. É aquele que nós fizemos direitamente. Olá, olá, por favor. Olá, olá, olá. Olá, 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 olá. Então, é vivo. E no supermarché, é rarely do olá, 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 olá. Isso pode fazer medo. Nós temos clientes, hein, que acham-nos de fromage em quantité, que vão lhe fazer vieillir eles mesmos, em fato. Eles vão encontrar o bom lugar em eles, e eles afinar. Você fez um belo prato de fromage assim, não? É, agora a gente vai provar, né? Do fresco pro... com uma semana a gente já sente bastante diferença. Já começa a acentuar. Ele já começa a ter uma cremosidade aqui no canto, ó. Você vê que aqui ele já tá cremoso. Esse aqui ainda não. Mas aqui ele já começa a ficar. Depois a gente tem mais cremosidade aqui ainda. E é engraçado, porque eu sempre achei que isso aqui ia indo até o centro, mas não, ele fica sempre aqui na casquinha, ó. Cremoso, aqui já começa a secar. Então daqui pra cá já muda do cremoso pra um formato mais seco. E aqui mais seco ainda, inclusive no meio. Aqui ele tem quase a textura de um parmesão. O mais seco agora, e agora ele seco. Vamos ver. Esse aqui mesmo parece um requeijão de queijo cabra, né? Quando você come, ele é bem cremoso. Mesmo aqui no meio que a gente não vê ele tão cremoso, quando ele se mistura com a casquinha ele fica bem bem cremoso. E cada vez mais forte. É legal que tem uma diferença de sabor bem grande do meio pra casca também. Você sente que o meio, ele conserva aquela fresqueza e a casca começa a virar uma coisa um pouco mais forte. Tudo bem? Já muda? Já muda? Já muda? Já muda, já muda. Aqui é seco. Já muda? Já muda? Já muda? Já muda? Ele é bem forte. Ele começa a ficar picante já. Daqui pra cá a gente sente já a picância nesse daqui. Eu imagino que esse aqui é bem picante. Só pra pique. Você sabe. É bem seco. Até que eu fui cortar ele num... Ele pulou no seu garfo. Como dizem os italianos, friable. Hum hum. 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 Esse queijo aqui ele fez no dia 31 de dezembro do ano passado. A gente está em agosto. 2020. Ele é bem seco pra pegar ele, já não vai ser fácil. Hum. 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 É bem picante, tem animal assim, e no final agora ele pica, esse é um bom formato para o Mexique. Três bons a provar. 100% bom. E aí pessoal, gostaram do vídeo? A gente vai seguir ali com a degustação, aproveitando esses queijos de cabra deliciosos, um melhor do que o outro. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo também. Se gostaram, deixa aquele like pra gente. E a gente se vê no próximo vídeo aqui na França. Até mais.